Opa, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no botão de inscreva-se aqui para você receber dicas como essa. Bom, está tendo muita repercussão aí na mídia, nos últimos dias, a questão desse imposto sobre o Sol. Como que funciona isso? Como que você pode fugir desse imposto? Eu vou contar um pouquinho o que a gente fez aqui no Instituto Pindorama. Resumindo, existe uma resolução de número 482 da ANEEL que regulamenta a venda de energia pelo microprodutor de energia, a microgeração de energia no Brasil, que hoje a gente tem mais ou menos 160 mil usuários que estão jogando essa energia para a rede. Então essa lei que regulamenta isso, ela vem sendo questionada pela ANEEL para que ela seja mudada porque o usuário que tem lá os painéis em casa, ele não paga pelos fios no poste que são usados para transmitir a energia que ele está produzindo. Então a ANEEL está falando assim, bom, você até pode ser dono da usina de microgeração, mas você não é dono dos cabos nem das linhas de transmissão, então agora a gente quer cobrar uma taxa de 30% em cima do que você gerar de energia. Lembrando que faz alguns anos caiu a cobrança do ICMS, porque o consumidor pagava ICMS aqui no estado do Rio, se não me engano 15%, para que ele pudesse vender essa energia para a rede. E aí fizeram bastante pressão e esse imposto caiu. Então agora estão vindo com esse imposto de 30% para você poder comercializar a energia. Qual é um fator de risco? Bom, para quem já investiu em uma usina e homologou ela antes da lei mudar, essa pessoa não vai ter que se preocupar. Para as pessoas que estão agora querendo instalar um sistema fotovoltaico na sua casa sem que a lei ainda tenha mudado, também não vai haver problema nenhum. Mas se você está pensando em fazer isso daqui a um ano, dois, pode ser que você já caia no problema de ter que pagar esse imposto, sobre essa taxação do sol. Com isso, qual é um problema para você? O teu payback, que é o tempo de retorno do seu investimento, que era de mais ou menos 5 anos, agora ele vai tender a aumentar para 8 ou até mais. Para quem não entende muito esse conceito, que é um conceito de economia, imagina o seguinte, que a sua conta de luz custa 500 reais. Então, quando você investe em uma usina solar, era como se você estivesse pagando 5 anos adiantado da sua conta de luz, e isso você pode pagar à vista ou você pode pagar através de um financiamento, que existem alguns bancos que financiam. Então, você estaria pagando uma parcela para o banco, o banco pagou a sua usina, as placas, a instalação, tudo, e aí depois de 5 anos você é dono daquela usina, e por aí 20 anos a mais você vai estar gerando energia sem estar tendo que ter uma despesa com isso. Aí entra um lucro em cima dessa sua operação. E com esse novo imposto, você vai aumentar em 30% o seu tempo de retorno. Então, sem mais delongas, como que a gente pode fazer para evitar 100% esse imposto sobre o Sol? Bom, aqui no Instituto, como a gente preza por uma autonomia e autossuficiência, a gente optou por desenvolver o que a gente chama de um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? Ao invés de a gente ter escolhido um inversor que joga energia para a rede, a gente criou um quadro de comando, e a gente está usando um inversor off-grid, ou seja, desconectado da rede. Então, o nosso sistema, ele deixa de consumir energia da rede, quando o banco de baterias está cheio, e quando a gente tem excesso de energia, a gente vai estar consumindo essa energia. Quando essa bateria esvazia e eu não tenho mais como o sistema off-grid suprir o meu consumo, aí o quadro de comando faz um chaveamento e eu passo a consumir energia da rede. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos, digamos assim. A gente tem um sistema off-grid, quando falta energia elétrica, a gente continua com energia, o que não acontece no sistema conectado à rede. Quando falta energia, você vai ficar sem energia também, porque existe um sistema de anti-ilhamento, ou seja, se acaba a energia da rede, você não fica jogando energia para o poste sozinho, porque isso pode causar um acidente. Inclusive, você pode eletricutar um técnico que está ali fazendo algum reparo quando a rede é desligada. Então, faltou energia, o teu sistema está sincado com a rede, você também vai faltar energia. No sistema híbrido, não. Você continua com a energia, porque você tem um banco de baterias te dando esse suporte. Outra vantagem também, é que eu não estou sujeito a essas legislações. O meu sistema é fora da rede. Então, se algum dia algum presidente novo entra e quer taxar em 100% a venda de energia, a gente não vai ser atingido por isso. Então, o sistema híbrido, ele te permite essa autossuficiência, por estar ligado ao banco de baterias e também te permite não estar sujeito às mudanças de legislação. Mas, Nilson, poxa, o banco de baterias é uma coisa cara, né? É, a gente está hoje, eu estou gravando esse vídeo no ano de 2019, em dezembro, quase indo para 2020, né? Então, hoje, muitas baterias novas estão sendo desenvolvidas. O próprio Brasil desenvolve uma tecnologia de supercapacitores, que isso vai ser uma grande revolução, porque são baterias que têm uma durabilidade muito superior às baterias comuns, que duram, em média, de 4 a 10 anos, dependendo da tecnologia de baterias que você vai escolher, né? Isso a gente pode falar em outro vídeo, os tipos de bateria que existem. Então, você vai ter, realmente, um gasto um pouquinho a mais com o banco de baterias, só que, ao longo dos anos, esse 30% em cima da transmissão, o custo que você vai ter extra com banco de baterias e quadro de comando, isso se paga, entendeu? E você vai ter autonomia. As baterias você vai precisar trocar de 4 em 4 anos, ou de 10 em 10 anos, de acordo com as baterias, mas a tecnologia agora, ela está dobrando de capacidade, né? E caindo de preço a cada 18 meses. Então, eu acredito que até 2021, 2022, a gente vai ter um grande boom aí na questão das baterias. Então, a bateria não vai ser mais um problema. E aí, você tendo um sistema off-grid híbrido, que é um sistema em que você utiliza a sua energia prioritariamente, a energia do sol armazenada no seu banco de baterias. E, caso você faz um uso maior do que o esperado, por exemplo, no verão com ar-condicionado, ou no inverno com aquecedor elétrico, e você precisa de energia da rede, o seu quadro de comando vai chavear e você vai automaticamente consumir a energia da rede quando o seu banco de baterias estiver baixo, entendeu? Então, com isso, você foge do imposto sobre o sol e você também consegue mais autossuficiência para o caso de queda de energia, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, se inscreve aqui no canal, clicando aqui embaixo, e assista também os outros vídeos do nosso canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.